Um carro com quatro pessoas foi encontrado submerso nas águas do rio Iguaçu, na tarde desta terça-feira, 25 de julho, em União da Vitória, município paranaense que faz divisa com Porto União no norte catarinense. Conforme relatos, um veículo Ford Fiesta teria capotado e caído no rio na madrugada de segunda-feira. O veículo foi retirado da água por volta das 16 horas e 40 minutos desta terça e dentro do carro estavam quatro pessoas. O carro só foi localizado após o para-choque ser encontrado às margens do rio. Conforme informações do Canal 4 TV, três pessoas são da mesma família, Johnny Matoso de 52 anos, a irmã dele, Josiane Ferreira Matoso de 44 anos e o cunhado, Gilberto de Paula Cordeiro de 32 anos. Eles estavam juntos na noite do último domingo em um clube e depois que saíram de lá, não foram mais vistos. A quarta vítima foi identificada como Adriano Ribeiro Moraes, de 35 anos. Adriano foi localizado na tarde desta terça-feira. Segundo testemunhas que viram as vítimas no domingo, uma quinta pessoa estava junto no veículo. A suspeita é que seja Douglas Romário Ramos, de 29 anos. Pelo fato do vidro traseiro do veículo ter sido quebrado, os bombeiros não descartam esta possibilidade. Com isso, novas buscas estão sendo realizadas. As causas do acidente serão apuradas pela polícia. A suspeitação está sendo realizada por uma das histórias quebradas pela polícia. Transcrição e Legendas Pedro Negri